Bernardo, balanço desta corrida? Não tenho muitas palavras, é daquelas corridas, a vitória sabe por duas, foi uma corrida muito difícil para mim, já não andava de motores da ferraria e vinha algo ansioso e algo nervoso para a corrida porque sabia que ia ser duro fisicamente, ontem correu bem, apesar da queda, mas correu bem e hoje tentei minimizar o meu andamento para não perder muito, na assistência diziam que o João ia atacar, na assistência disseram que vinha a perder um minuto e tal e tentei gerir o meu físico para não perder mais tempo e esperar até ao final a ver o que é que dava e correu bem, por isso correu bem, é continuar a trabalhar, também estamos mais perto das 4h30, nestas corridas conseguimos andar um pouquinho mais perto, mas foi bom, correu bem no geral, obrigado.